Música Você me quis, quando eu te quis Quando eu queria, ter quase tudo E não sabia, que algum dia Eu só ia querer você O tempo voa, nesse romance E o tempo todo, voa ao seu lado Olhando tudo, com os seus olhos Eu quase não consigo mais ter Lá de mais em frente a TV Lá de mais em frente a TV